Goiânia, Goiás, frente ao Quartel General, no Jardim Guanabara, hoje são 26 de novembro, sábado, às 4h15 da tarde, estamos aqui, tem muita gente lá pra cima, venha você também, não vamos deixar o nosso Brasil se perder não, com o comunismo, socialismo, com esse PT que só quer nos destruir, esses ministros do STF, faça alguma coisa, depois se por acaso não valer nada, pelo menos a sua consciência não vai te condenar, tchau tchau, com Deus.